Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu te amo e eu pego! Que que é isso? Tudo que eu quero ouvir, eu te amo e eu pego! Eu te amo e eu pego! Hey, hey, hey! Seja minha terra, seja minha terra! Hey, hey, hey! Tudo que eu quero ouvir, eu te amo e eu pego! Tudo que eu quero ouvir é te ante ombar Tudo que eu quero ouvir é te ante ombar Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Tudo que eu quero ouvir é te ante ombar Pum, pum, pum Tudo que eu quero ouvir é te ante ombar Pum, pum, pum Tudo que eu quero ouvir é te ante ombar A CIDADE NO BRASIL Tudo que eu quero ver, te amo e o tempo